Fala galera maravilha vamos lá vamos a parte da prática do are you free tonight aula passada aprendemos a perguntar e responder sim não talvez então hoje a gente faz a prática porém no meio dessa aula tem algumas coisinhas para ensinar para você vamos lá mas antes de começar claro se você não tá inscrito no canal da cultiva ainda se inscreva deixe seu like no vídeo para que o YouTube possa entender que essa aula é valiosa para muitas pessoas e clica no Sininho para receber as notificações não esqueça também de acompanhar lá no Instagram arroba professor reventura e no YouTube que além de muito conteúdo a gente tem também aulas ao vivo duas vezes por semana então acompanha lá a gente se fala em todos os lugares aqui ali lá tudo quanto é parte vamos lá então galera seguinte trago aqui para vocês cinco micro diálogos veja bem nesses micro diálogos você vai ter oportunidade de não só praticar mas aula passada no final de pedir uma coisa eu falei ó cria para mim alguns diálogos então eu peguei as bases que ensinei na aula passada e eu separei cinco diálogos para você eu não sei quanto você fez ontem eu espero que tenha feito vários então dá uma olhadinha presta atenção aqui imprime o conteúdo imprime o material e veja lá deixa eu bater que a poxa ficou legal a ficou parecido a troquei essa palavra faça a correção e veja se você chegou a bons diálogos quer dizer micro diálogos né porque só pergunta você tá livre sim não talvez certo então vamos lá galera antes de começar deixa eu explicar para você alguns pontos dentro dessas conversações aqui vamos lá aqui nós temos maybe tomorrow e I'll let you know então vamos lá vamos pegar esse diálogo primeiro hi Tom Ted here are you free today after 3pm hi Ted I'm afraid I'm not I have to do some things at the office e aí o Ted vai dizer I see maybe tomorrow olha só isso aqui não é uma pergunta ela não tem a estrutura de uma pergunta mas ela entona como pergunta e ela dá essa ideia porque eu pergunto o Ted pergunta assim você tá livre hoje após as três ele fala que não então olha a resposta I see maybe tomorrow sabe aquela pergunta em português a gente faria e amanhã então aqui eu talvez amanhã também é uma pergunta por quê porque você entonou com uma pergunta e você você deu a informação que você queria qual é maybe tomorrow talvez amanhã e amanhã e sobre amanhã tá livre amanhã a ideia é sempre a mesma tá mas é uma pergunta que estruturalmente não tem nada a ver são duas palavras maybe tomorrow talvez amanhã então a forma como você entona vai dizer o que acontece por que que eu coloquei essa em especial porque essa é uma que você vai ouvir com frequência tá em vez da pessoa perguntar para você ok I understand what about tomorrow are you free tomorrow tá certo perfeito mas na fluidez da natividade da história vai ser muito mais comum a maybe tomorrow matou certo agora tem mais um detalhe antes desse maybe tomorrow tem ali o I see de repente você olha aqui ele se fala tá aí se eu vejo como assim eu vejo eu vejo o que galera a expressão I see em inglês é equivalente a a tudo bem eu entendo tá ruim mas eu posso dizer aí não estendo pode mas não é comum em absoluto tá numa conversa curta quando você quer dizer a poxa eu entendo sei o que que é sei como é que é melhor expressão I see seria eu vejo beleza vamos lá que embaixo nós temos ao let you know esse diálogo é bem interessante tá well I have to check and I'll let you know I'll let you know se você traduzir vai ser assim ó eu vou deixar você saber é aquela ideia do eu te eu te aviso né vou marcar isso é eu te aviso se eu posso ou não esse é um diálogo assim a pessoa tá tentando marcar um negócio e o cara tá dando um fora tipo não dá não dá aí vou marcar então eu vou ver te aviso ele sabe eu vou ver te aviso tá aqui ó I'll let you know eu vou deixar você saber maravilha e aqui no último diálogo nós temos ali ó oh pity how about na aula passada eu comentei com vocês que eu ensinaria nos diálogos de hoje a expressão e peraí e tal dia que tal tal dia esse que tal inglês né para você fazer uma pergunta de uma outra possibilidade de tempo livre aqui ó how about ou what about então eu te pergunto assim ó are you free tonight vou te levar para jantar e você diz oh I'm not I have a meaning with my family ok what about tomorrow ou how about tomorrow esse how about ou what about é o nosso que tal certo e aqui a gente tem o oh pity esse oh pity é que pena você pensa quer dizer então que pena é pity mais ou menos pena de pássaro é feather esse pity é pena de sentir pena né ah poxa vida que peninha oh pity certo então nós temos oh pity e o how about ou what about se você puxar pela memória você vai lembrar que nós já vimos a expressão what about e how about lá 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 no começo quando a gente viu o greetings né how are you I'm fine thanks how about you que tal você e você what about you eu tô devolvendo a pergunta nesse caso aqui eu não devolvo a pergunta eu dou mais uma opção certo how about tomorrow what about tomorrow what about Monday how about on Friday e aí eu vou fazendo as minhas tentativas beleza bom agora vamos lá vamos trabalhar esses diálogos aqui é o seguinte primeiro a gente vai repetir todos eles certo so listen and repeat eu vou falar eu quero que você repita jóia vamos repetir os cinco diálogos e depois a gente vai entrar com a prática perfeito galera eu separei vermelho e preto aqui para facilitar e nesse aqui eu acabei por algum motivo esquecendo tá mas tá tranquilo bom vamos lá are you free tomorrow at 8 pm i'm not sure i have to check my appointment book ok yes i am i am free tomorrow Hi there, John. How are you doing? Great, man. How are you? I'm good. Listen, are you free on Friday night? Great. Oh, man. Sorry. I have a dinner with some clients. Galera, esse clients, esse E que eu tô cobrindo com o dedo aqui, ele não existe, tá? Ele não existe. É porque a gente vai digitando e daí ele resolve corrigir sozinho. Então não tem esse E aqui. Vamos lá. Hi, Tom. Ted here. Are you free today after 3 p.m.? Hi, Ted. I'm afraid I'm not. I have to do some things at the office. Uh, I see. Maybe tomorrow? Well, I have to check and I'll let you know. Okay. Esse foi um passo afora, né? Tipo, tá? Eu vou ver te aviso. Are you free tomorrow morning? I'm afraid I am not. I have a brunch with the team. Okay. I see. Hello, Cindy. Are you free on Saturday? Hi, Mike. I am afraid I'm not. Oh, Petey. How about on Sunday? Are you free on Sunday? Oh, yeah. I'm free on Sunday. What's the idea? Muito bom. Muito bom. Agora vamos lá. Vamos praticar. Então, pra começar a prática, vamos praticar página por página, tá, pessoal? Então nós vamos praticar os dois personagens nessa página, depois os dois na outra e os dois na outra. Tá bom? Vamos lá? Então, eu sou as frases em preto e você fará as frases em vermelho, tá bem? Não se preocupe em apertar o pause, apenas repita. Aliás, repita não. Leia as frases após a minha leitura. Eu não darei um espaço gigante pra você fazer isso. Eu darei o espaço necessário que eu precisaria pra falar a frase. Por quê? Eu quero que você pegue velocidade. Eu quero que você pegue agilidade. Vamos lá. Are you free tomorrow at 8pm? Ok. Hi there, John. How you doing? I'm good. Listen. Are you free on Friday night? Vamos fazer todos. Depois a gente volta e troca. Hi, Tom. Ted here. Are you free today after 3pm? I see. Maybe tomorrow? Ok. Are you free tomorrow morning? Ok. I see. Aqui eu vou fazer A e você vai fazer B. Vamos lá. Hello, Cindy. Are you free on Saturday? Oh, pity. How about on Sunday? Are you free on Sunday? Agora vamos lá. Agora a gente troca, tá? Você será o A e eu serei o B. Jóia? Eu vou contar até 3 pra que você leia a primeira frase. Vamos lá. One, two, three. I'm not sure. I have to check my appointment book. Yes, I am. I am free tomorrow. Great, man. How are you? Oh, man. Sorry. I have a dinner with some clients. Hi, Dad. I am afraid I'm not. I have to do some things at the office. Well, I have to check and I'll let you know. I'm afraid I'm not. I have a brunch with the team. Hi, Mike. I am afraid I'm not. I am afraid I'm not. Oh, yeah. I'm free on Sunday. What's the idea? Maravilha. E aqui a gente fez a prática dessas conversações. O que eu aconselho você a fazer? Encontre um amigo, pegue um pariente, pegue alguém que esteja aí perto de você, pratique esses diálogos aqui, ajuda ele a aprender e peça pra que ele te ajude a aprender também. Assim você, de quebra, ensina mais alguém. Lembre-se de uma coisa, uma dica que eu não dei pra você ainda. Aqui nós estamos, sei lá, acho que sem aulas já, calculo, preste bastante atenção. Você quer melhorar mais ainda o teu inglês? Chama alguém pra assistir as aulas com você e ensine essas aulas. Ó, eu estou dizendo, pegue as minhas aulas e use as minhas aulas pra ensinar pra mais alguém. Além de você ajudar alguém, ensinar mais alguém, o teu inglês já melhora muito. Agora, antes de terminar, porque eu não quero só fazer assim, ah, valeu, bons estudos. Não, olha só. Você notou que nessa última conversa, a conversa acabou assim, ó. Oh, yeah, I am free on Sunday. What's the idea? Olha só. Ela disse assim, sim, no domingo eu tô livre. Qual que é a ideia? E aqui eu botei a continuação da conversa com alguns pontinhos. Por quê? Galera, nessas duas aulas nós aprendemos a perguntar se a pessoa está livre. Agora, quando você liga pra alguém ou conversa com alguém e fala, e aí, você tá livre? Qual é o próximo passo? Se a pessoa dizer, tô livre. A gente não pode fazer com o cachorro correndo atrás de carro, né? Você corre atrás do carro, o carro parou, você fala assim, e agora eu faço o quê? Você não vai ligar pra alguém e falar assim, e aí, tá livre? Tá. E agora eu faço o quê? Agora você vai convidar a pessoa a fazer alguma coisa. Na aula que vem, é isso aí que você vai aprender. Como fazer convites para as pessoas. Maravilha? Agora sim. Bons estudos. Não esqueça de corrigir os diálogos que você tinha criado a pedido meu na aula passada. É isso aí, galera. A gente se vê na próxima aula. A gente se vê na próxima aula.